Senhora Renata Flores Tibirissá, bem-vinda à casa. Senhor Presidente da Associação Brasileira de Autismo, Senhora Marisa Fúria Silva. Senhora Presidente da Associação em Defesa do Autista, Senhora Berenice Piana de Piana, é isso? Senhora Presidente do Movimento de Orgulho Autista, Senhora Adriana Alves, Senhor Presidente da Associação de Amigos Autista, Senhor Horácio de Oliveira Campos Leitão, O autor do livro Não Fale Comigo, Senhor Rômulo Neto, Intérprete das Músicas, Ossole Mil, Eduardo de Cápio e Ave Maria de Frank Schubert, Senhor Saulo Lucas Pereira, Senhoras, senhores gestores e representantes de entidades de proteção e atendimento autista, Senhoras e senhores, senhores e senhoras senadoras também, Senador Paulo Paim, eu quero, em primeiro lugar, lhe homenagear, dizer do respeito, da admiração, do reconhecimento e do carinho que tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência realmente é uma referência desta Casa no que diz respeito à luta pela minoria. Eu fiz questão de vir a essa tribuna para reconhecer o trabalho que Vossa Excelência faz nesta Casa, pela sua sensibilidade, pelo seu caráter, pela pessoa, acima de tudo, humana que Vossa Excelência representa. Cheguei hoje pela manhã lá do estado do Amapá, pela madrugada. O pessoal lá diz, senador Paim, que é longe. O Amapá, eu acho ele pertinho, eu estava falando com a nossa amiga Rita, lá do estado de Goiás. Depende da forma e da ótica que você vê. Longe está Brasília. O Amapá é bem pertinho. E quando eu vi Vossa Excelência como signatário desta sessão, se eu vou lá prestigiar o senador Paulo Paim e esse segmento tão importante da nossa sociedade. Senador Paim, pela grandeza da sua personalidade, na CDL, a Comissão de Direitos Humanos, CDH, ele deu a autoria desse projeto que está sob apreciação da Câmara Federal, onde ele, com toda humildade, pediu para se aprimorar. O momento é esse. Se tiver alguma alteração, volta para esta casa, na sua fala, e será aprovado.